1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9... Peraí, o Juquinha não apareceu. Ele sumiu o dia inteiro, não apareceu mais. O tio Agenor falou que ia mandar prender ele. Por quê? Porque ele passou o fogo na casa. Mas que coisa impressionante! O Agenor, que homem ranheta! Tinha agora! Agora, toca procurar ele. Não, e o pior é que o Tibério foi visitar o Adonai. Oi, oi, tudo bem? Oi, 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 vem cá, que eu preciso falar com você, vai, tá bom, vai, vem cá, vai lá, criaçada, vai lá, vai, 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 leva as coisas aí, isso, vai. Vem cá, olha aqui, você assustou o Juquinha, o menino não apareceu, a gente procurou nem sombra dele. Que chato, não é? Chato uma ova, tá bom? Chato uma ova, vai ter que ajudar a procurar. Não posso, mas que que é isso? Não, o Zeca vai fazer outro show hoje, ontem já não foi. Oi, eu preciso prestigiar meu filho, de jeito nenhum, não vai dar uma. Não vou sossegar enquanto eu não achar esse moleque, vai pegar o táxi. O táxi, é? E quem paga a corrida? Você! Pra aprender a ficar quieto e não ficar falando besteira. Anda, depressa, pisa quente! E a gasolina, gasolina? Vai, vai, paga! Eu tô perdido, Carmen. Eu não sei o que eu faço, eu sinto muita falta da Lisa, mas eu tô com medo. Será que eu vou pirar outra vez? Você sabe muito bem, porque o doutor Alberto já falou qual é o motivo das suas coisas. Mas eu não acredito nessas coisas. Tudo bem, Théo, então você se conforme em perder a Lisa. Ela me esqueceu, né? Pode falar, fala. Ela tá apaixonada por esse escultor, não é isso? Para com isso, Théo. Você sabe que ela te ama, ela te ama muito. Mas acontece que eu aprontei muito. Ela tá magoada comigo. Ai, meu Deus do céu, isso passa. Faz a coisa certa que passa. Ai, é que tá. Fazer a coisa certa, acertar. É? Para de ser medroso, Théo. Que que é isso, meu Deus? Eu conheço a minha amiga. Ela gosta muito de você. Você tem mais aqui a luta. Sabe, pô? A Lisa se derrete à toa. Gosta de você, assim, de morrer. Vamos valorar um negócio. Vamos inventar uma coisa romântica. Você me ajuda? Claro. Olha aqui, eu só quero que você faça a minha amiga feliz. Você sabe que ela é muito especial pra mim, minha irmã? Ok? Ai, ai, ai. Olha que bom, né, senhor? Tem gente dormindo. Acharam o Juquinha? Nada. Procuramos até nos bueiros. Doutor Mauro ajudou, foi no carro dele, tá bom? Nem sobra. Olha, procuramos em tudo quanto é lugar manjado, viu? Nada. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu acho melhor dar parte da polícia, não acham? Não, se tiver, não adianta. Você vai chegar lá, sabe o que vai acontecer? Vamos encaminhar o senhor para o juizado de menores, e não vai dar em nada. É isso, né? É, ó, senhor Tibério, o senhor não é pai. Não é parente também. Pois é, que remédio. Então vamos ter que continuar procurando, né? Ô, Bárbara, o Juquinha adora bicho, né? Eu tive uma ideia, vem cá. O Mauro tá mudando, você não acha? Ele não olhou para a minha perna uma vez só. Acho que a Bárbara tá domando a fera. Só pagando para ver. Imagina, o Mauro só não dá em cima de poste, porque ele não sabe se é macho ou se é feio, percebeu? Ah, com chocléu. Eu vou me arrumando, sabe, a Fátima espera, tá? Não, nada disso, o senhor não vai a lugar nenhum. Vai na pensão, vai pegar a Fátima e traz ela aqui para ajudar. Sim, porque aquela adora não fazer nada, adora. Ah, Sininho, nós já procuramos duas horas seguidas. Não me interessa, o culpado é você. E você vai ajudar, entendeu? Ah, olha aqui, coitadinho do meu noivo, olha como é que ele tá. Tá com o coração assim, apertadinho, judiação. Não é? Judiação, meu noivo. Então... O capé maluco, né? Pirou? Mas o dão, eu disse que ia sorrir. Por que você não avisou que vinha pra cá, cara? Poxa. O que aconteceu com o Juquinha? Eu não falei? A gente procurando ele por toda a parte. É claro que ele devia estar aqui na casa do Rubão. Só que eu lembrei que a cachorrinha deu cria, entendeu? Aí é claro que ele estava aqui tomando conta dos filhotinhos. Ah, graças a Deus. Bom, já quem não precisa mais de mim, tá?